Olá, tudo bem com vocês? Como vários flagras já mostraram, é questão de pouco tempo para que o Toyota Yaris Cross estreie no Brasil. Com produção nacional, o SUV compacto pretende chegar com tudo, sendo o veículo híbrido mais barato à venda em nosso mercado. Mas isso não significa que ele será pelado, ao que indica. Isso porque o Yaris Cross acaba de ser lançado em outro mercado emergente, o da Indonésia, adiantando que em breve teremos à venda aqui. Versões básicas O Toyota Yaris Cross chegará ao mercado indonésio em quatro versões. O Yaris Cross GMT é a única com câmbio manual e, obviamente, a mais barata. Ela é equipada com motor 1.5 de 4 cilindros a gasolina, que rende 106 cv e 14 kgfm, o mesmo das outras não-híbridas. Desde o início, entretanto, chama a atenção o bom nível de equipamentos do utilitário. De série, o Yaris Cross básico já oferece meia dúzia de airbags, motorista, passageiros, laterais e de cortina, freio a disco nas quatro rodas, com discos ventilados na dianteira, retrovisores com rebatimento elétrico, sensores de estacionamento à frente e atrás, alerta de frenagem emergencial, assistente de partida em rampa e freio de estacionamento eletrônico, nada de freio no pé, como o irmão mais velho Corolla Cross vendido no Brasil. Também há comodidades como central multimídia de 9 e quadro de instrumentos digital com 7, mas, por fora, as rodas são de aro 17, assim como as da segunda versão, Yaris Cross G-CVT, que basicamente repete os equipamentos e acrescenta a transmissão CVT. Versão intermediária A partir da versão intermediária, o Yaris Cross 1.5 SCVT, o nível de equipamentos sobe consideravelmente, com destaque para o Toyota Safety Sense. O pacote de segurança veicular da japonesa inclui controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, farol auto-automático, alerta de evasão de faixa e até um sistema que avisa o motorista quando o semáforo fica verde. Também há estreia do aplicativo do carro, que, entre outras coisas, permite ao motorista encontrá-lo via celular e comandar algumas funções remotamente. Além disso, o porta-malas ganha a função de abertura via pé, útil para quando o usuário está, por exemplo, carregando alguma bagagem pesada, basta aproximar a perna do para-choque traseiro e, assim, abrir o compartimento automaticamente. O salto tecnológico é completado pela oferta de faróis full LED, lanternas em LED, central multimídia com 10,1, ajuste elétrico do banco do motorista e ar-condicionado digital. É também nessa versão que estreia um pacote opcional GR, acrescentando detalhes esportivos como novos frisos nos para-choques, emblema da Gasol Racing nos bancos e até um aerofório traseiro. A partir do Yaris Cross S também estreia um novo para-choque dianteiro, com a entrada de aero inferior redesenhada, além das rodas de aero 18 como item de série. Versão híbrida Obviamente, nenhuma variante atrai tanta curiosidade quanto o Yaris Cross híbrido, que chegará em única versão, Yaris Cross SHV-CVT, também com o pacote GR opcional. Nesse caso, também haverá motor 1.5, mas que funciona em ciclo Atkinson e, sozinho, rende 75 cv e 12,3 kgfm. Também entra em cena o motor elétrico, com 80 cv e 14 kgfm, num conjunto que totaliza 112 cv, mas sem torque total divulgado. A informação mais impressionante veio do site indonésio CAR 250, que publicou o trecho de uma apresentação da Toyota que garante consumo de 30,3 km por litro para o Yaris Cross híbrido, ainda que não tenham sido dados mais detalhes. Além da mecânica eletrificada, o Yaris Cross SHV-CVT traz itens exclusivos como carregador de celular por indução, teto solar panorâmico e luzes coloridas no interior, com ajuste via comando de voz. Preço e lançamento Ainda que não tenha sido 100% confirmado pela Toyota do Brasil, o Yaris Cross, ao que tudo indica, é o modelo híbrido que a marca anunciou para o ano que vem, com fabricação no interior de São Paulo. A intenção da japonesa é ter o carro híbrido pleno, HEV, mais barato do país. Ou seja, ter um híbrido capaz de rodar apenas com o motor elétrico, ainda que não por muito tempo, e que dispensa carregadores externos. Para cumprir essa meta, o Yaris Cross tem que chegar abaixo dos R$ 183.790 atualmente cobrados pelo Corolla Altis Hybrid, considerando que não haja opções ainda mais baratas até lá. Naturalmente, as versões meramente a gasolina sairão ainda mais em conta. Um dos segredos para a redução do preço será a nacionalização de parte do conjunto mecânico, o que ajudará a aumentar a capacidade produtiva para, inclusive, exportar o SUV para pelo menos 20 países vizinhos a partir do Brasil. Se gostou compartilhe e deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!